Quando você incomoda o inimigo fica o tempo todo, esse projeto de fazer ela pegar não deu certo, esse projeto de lançar fofoca também não deu certo Rebiai decanta, Satanás está tendo que riscar, porque ele é mamai decanta, ele se levantou pra cair Satanás está tendo que desistir, Rebiai decanta, porque Deus está visitando os projetos que ele te entregou Deus está visitando Rebiai decanta, aquilo que ele confiou em tuas mãos, e ele diz eu vou te honrar Rebiai decanta, Rebiai decanta, Rebiai decanta, com Deus é assim, Rebiai decanta, Satanás tenta, Rebiai decanta, porque ele não tem nada pra fazer, já é um derrotado Não foi assim com Mardoqueu, não se corvou, não se prostou Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego, não foram lá Quando Mardoqueu não quis se curvar, alguém correu e contou pra mão Quando Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram a estátua, alguém correu e contou Tem gente que fica só de bituca Porque as vezes quer o seu lugar Porque as vezes a cor inveja, Rebiai decanta Mas sabe o que é isso? É gente que está tão vazia, Rebiai decanta, que está dando lugar pro diabo Rebiaias, porque crente que tem iremã e as vidas no altar Crente que tem vida de oração, que é espiritual, não vem pra dividir Mas vem pra somar A lá vai que canta, tem hora que é tempo da gente olhar pra nossa vida e dizer Senhor, será que eu estou somando? Será que eu estou ajudando? Será que o Senhor tem se agradado de mim? Querebiai decou